Olá meninas, o canal Chinelos Nise quer saber o que vocês andam fazendo nessa quarentena em casa? Decorando chinelos? Limpando a casa? Cuidando da família? Tive uma ideia, mande um vídeo pra mim de até 30 segundos, vou divulgar nas minhas redes sociais a sua maratona nessa pandemia. Conto com o apoio de todos vocês.